para vocês. Fernando, quem é de Santa Catarina com certeza conhece a nossa famosa campanha do agasalho, né? Que começou no Brasil, aqui em Santa Catarina e com o grupo SCC, o que nos enche de orgulho. Todos os anos, milhares de pessoas são aquecidas através da campanha que acontece lá na Serra. É um movimento muito importante para o nosso inverno, que costuma ser muito rigoroso, principalmente na Serra. A gente já está sentindo frio agora em maio, então vocês imaginam como é que vai estar? Consegue imaginar como é que vai estar lá em julho, julho desse ano? No inverno, de fato. Pois é, minha gente, só que hoje, presta atenção, é o último dia para arrecadação das doações. Se você tem interesse em contribuir, já dê uma olhada no seu guarda-roupa, essa peça eu não uso mais, eu posso doar, agora dou um negócio legal. Um bom estado, né? Que o povo possa usar. Então, último dia para a campanha do agasalho. O Evandro conta mais pra gente. Hoje é o último dia de arrecadação da campanha do agasalho Aqueça Seu Irmão, realizada todos os anos em lajes, um pouco antes do início oficial do inverno, em junho. Mesmo assim, esta semana já tivemos uma prévia de como a estação pode ser rigorosa. Na edição passada, foram arrecadadas mais de 81 peças, que atenderam cerca de 21 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo assistente social da Fundação Carlos Jofre do Amaral, Eloá Cruz, são mais de 40 pontos de arrecadação espalhados pela cidade, recebendo peças que podem aquecer quem precisa. Então, você aí que está em casa, que pode tirar um tempinho agora, né? Pega aquele cobertor que está no cantinho do armário, pega aquela jaqueta, pega aquela blusinha de lã que você não usa e que vai fazer o inverno de alguém um pouquinho mais confortável. Então, vem com a gente. Para fazer a sua doação, basta você encontrar um local como este, que tenha o adesivo da campanha e este ponto de coleta, esse saco onde recebe as doações. Nós estamos no prédio do Grupo SCC, um dos pontos mais tradicionais da campanha do agasalho. E aqui, as doações começam a tomar conta de outros espaços, porque são muitas, como na recepção do prédio. Após esta primeira etapa, as doações são levadas ao primeiro batalhão ferroviário, que faz a triagem das roupas e depois, juntamente com os parceiros da campanha, ocorre a entrega para as entidades. Todo o material vai lá para o batalhão. O pessoal do batalhão faz toda a triagem e separação, tanto com roupas que podem ser usadas, que é por isso que eu sempre digo, doem o que vocês usariam. E também entre feminino, masculino e infantil. Eu encaminhei a relação já e o quantitativo dessas entidades, eles vão separar para a gente poder fazer a entrega. A campanha é desenvolvida atualmente pela Fundação Carlos Joufre do Amaral, que leva o nome do fundador da Rádio Clube e também idealizador do movimento, juntamente com a esposa, Ilse Amaral, lá na década de 70.